Eu sou a bigorna do Minecraft. Eu sou o mamaco do My Creators. Eu sou o Creeper, eu vou trollar quem? O manaco. Vx, me dá um abraço, Vx. Quero encantar meus feitos. Opa, pode falar pra ele não. Quero te contar uma coisinha no ouvido. Começa com S e termina com três pontinhos. Silêncio. Oh, vou dar B-Hop, vou dar B-Hop. Só que eu não sei como é que cai aqui. Vou dar B-Hop. Ai, 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 ai. Corta o D-N! Vai, 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 vai. Não, Coruja, mano. Pomo e Coruja só são, velho. Oh, Skid, se esconde aqui embaixo, se você tá até jogando, querendo tudo. Se você apertar a tab, o pessoal te vê. Ah, velho, eles sabem disso? Eu não sabia, por exemplo. Fica aqui, velho. O mundo é mais feliz aqui. Ah, bota o spotinho, mano. Se alguém pega aí o tag. Então, eu fui embora, em geral. Ai, ai, ai. Mas, Skid, a gente tem que ganhar essa. Sabe por quê? Porque ela tem... Puta no outro time, Skid! O quê, velho? Acabei de fazer um gol aí, mano. Ah, velho, ele tomou um gol, mano. Vai, vai, vai. Tô segurando o Ninja. Tô segurando o Ninja. Sai daqui, Ninja. Ah, não. Ela vai... Ai. O quê? O quê? Meu Deus, olha a bola que veio. Puta que maria. Uma bola de rugby, mano. Vai, vai, vai. 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 Me diga, é da Austrália. Se eu não ganhar... Se eu não ganhar... Eu ganho, né? Né? Ah. Né? Nossa, eu consegui um puta impulso. Vai, vai. Eu nunca ganhei esse daqui, mano. Eu nunca ganhei esse daqui. Será que eu posso ganhar hoje? Não. Ah, velho. Eu vou usar a skin. Aquela proibida. A skin da vitória. Ah, não. Você não botou a skin. Eu botei. Sabe por que eu tô com essa skin? Porque eu tô pronto pra tomar palmada na bundinha. Vai, vai, vai. Tapa na bundinha. Tapa na bundinha aí. Vai primeiro. Eita. Ah. Bem feito. Droga, eu falei bem feito. Agora o karma vai vir. Quer ver? Quer ver que o karma vai vir? Uou, uou, uou. Valeu, valeu, valeu. Falou. É. É. Fui tóxico. Eu nunca ganhei esse daqui. As duas são fechadas com um A. Ah, eu vou ser infectado pra corretar os caras. Fica, vem, vem. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Tá sempre um. Vamos tirar a balda de seu time amarelo. Cuenta. Falta um. Eu sou um dos que não tá infectado. Então corre. Corre, Sherman. Não, nem fudendo, Sherman. Ah, nem fudendo, Sherman. Chuva de Pogchamp. Ah, agora eu vou conseguir nadar. Obrigado. Eu vou trollar aqui no início. Eu segurei o cara. Ele... O quê? Uh, uh, uh. Eu burlei o jogo. O Pete tá de hack? É, eu sou burlador mesmo. Aguenta. Vem cá, seu franguinho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, pombô. Acho que o canal tá de hack, velho. Foi me imitar, né? É, eu tô aqui com eles. Vamos todo mundo cair. Eu vou ter que matar alguém aqui, né? Isso aqui dá pra matar, né, mano? Vai fugir. Vai fugir. Vai, vai fugir. O ser humano é triste. Tá na minha bunda, tá na minha bunda, tá na minha bunda, tá na minha bunda, tá na minha bunda. Eu me fudi. Se eu cair, eu morro. Se eu cair, eu morro. Passei, passei. Uh, 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 uh. Mano, eu tô sentindo o coisinho na minha bunda. Como é? A gosminha lá. Aqui, ó. Play of the game, play of the game. A gerada... Me empolga! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Velho! Ah, mano! Tô com o shwek boxeador. Vamos pro pau. O mamute pequenino queria voar. O pau gás fez ele jogar. O que aconteceu? Demência! Que monte de... Ah, caí. Ah, tô bem ainda. Ah, velho. Mas eu caí muito... Que legal. Eu acho que essa luva de boxe, na verdade, é a luva de cozinheiro, mano. Caralho! Não, não. Alguém atrás de mim, porque, velho, tava um... Bafafá. Bafafá. Meu Deus, que dia tô chegando? Vamos, vem. Ah, não. O pato me segurou. Ele trollou todo mundo, mano. Ah, eu dei de cara no poste. Os ovos, meu. É o cara que eu sei que os ovos... Ah, não, velho. É sempre o gira-gira, é aquele outro lá. É sempre a mesma coisa. O gamer tava falando aí de gosminha na bunda, agora falando de tem que ser os ovos. Não tô entendendo. Ah, velho. Eu comecei lá atrás, mano. Tô nos fundos agora. Nossa, se eu for o primeiro, vai ser incrível. Não quero. Quero mentir. Eu vou ser o primeiro. Ah, não. Vai, agora dá, agora dá. Eu acredito, hein. Não. Ai, ai. Ah, velho. Eu acho que eu vou garantir isso. Ah, ah, ah. O jogo roubou. Mano, tem um cara bugado no chão. Eu não vou passar. Eu não vou. Vai tomar no teu cu. Black, eu quero tentar fazer aquilo de novo, mano. Eu quero tentar fazer aquilo de novo. O que? Vamos ver. Não me segura, não me segura. Gerar conteúdo aqui. Aquela vez deve ficar bugado. Aí, foi, 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 foi. Nem fudei, nem. Valeu, rapaziada. Existem técnicas milenárias pra passar nesse. É só tu procurar o último triângulo, o menor de todos, que vai ser a porta certa. Hã? Hã? Vai, ó, vai ser totalmente na direita. Quer ver? Quer ver aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Foi. Mano, é tudo do mesmo tamanho, bitch. Você é maconheiro. Não, mano. Real tem diferença, velho. Não, real tem diferença. Eu não vou passar. Eu não acredito nisso. Filha da puta! Eu não passei. Eu não passei. Nossa, não é possível. Não é possível. Nossa. Não passei. Se eu passar, eu não passei. Eu quitei já. Ó, como não tem triângulo, ó. Tá vendo? Olha um monte de setinha. Ou vai ser um triângulo rosa. No início, no início tem. Tem. Lá na frente não tem. Tem, velho. Vamos lá. Nos guia com seus. Olha ali, tem um monte de triângulozinho todos. Ali, esses finais aí agora não tem. Tem, velho. Onde não tem? Nós são tudo do mesmo tamanho. Não é, velho. É. Quer ver? A última, a última vai ser a da direita. A última da direita. Mano, mano. A última da direita. Nos guia com vossa demência. Vai se fuder. É o todo da direita. Todo da direita. Aqui, ó. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Aqui, ó. Ok. Realmente foi. Agora vai ser de novo. Tô da direita. Ok, ok. Realmente foi. Agora vai ser a terceira aqui. Vamos embora. Obrigado. Quem te puxou? Quem te puxou? Como bater? Tô cauteador aqui, velho. Não é sonho não, caralho. Agora tô de cavalo. Agora vai dar certo. Tem um monte de animal. Olha aí, ó. Tem um bat Simpson ali, mano. O som de cavalo, vocês falam iá, ió ou irri, ió? Eu simplesmente não falo. Ah, mano. Mas que ódio de pessoa, ser humano. Tem gente que é animal mesmo. Porque, porra. Mano, caiu um modo diferente, sei lá, de roubar as bolas. De empurrar a bola, de empurrar a bola na banana. Bicho, agora a gente tá falando de roubar a bola, pegar as bolas. Por isso que eu tô pulo. O que aconteceu aí, gente? Tu viu? Ah, puxei o cara, né, velho? A manga. A banana, mano. A banana, meu. Ela fugiu. É ali na frente. Vai, vai. É mais um na frente. Mais um na frente. Confia, confia. Mano. Xermund. Xermund ali, velho. Aí, velho. Falando. Falando. Ah, não. Xermund. Xermund perdeu, Xermund perdeu. Nossa, valeu, Xermund. Ah, mano, eu odeio esse. Por que botaram, mano? Isso é muito bom, velho. Eu sem se matar, rapaziada. A gente é um time ou não é? Olha, no final, só um que ganha, né? Tem uma bitoquinha. Só uma bitoquinha. Não, não faz nada. Mas podiam se matar pra mim ganhar, né? Não, não. Mas podiam se matar pra mim ganhar, né? Ô, namorazinha, velho. Ô, nunca ganha essa porra. Ô, se joga aí, namorazinha. Nossa, eu tô carregando vocês no COD. Eu tô pegando os cois pra gente ganhar. Para de tropeçar por mim. Eu não fiz nada. Vai, vai, vai. É, pelo menos uma. Por mais que foi roubado, porque só sobrou a gente. Não, não foi roubado. A gente é balcú. A gente é foda. Não, tu não é. Tu caiu. O Skid é bom. Ele se matou. É, beleza. Porque tem um macaco. É um macaco aí. É um macaco. Um macaco que faz... É isso aí, velho.